Hey, hey meninas e meninas, hoje eu vou começar o vídeo, mandando um beijo pra mãe e pra irmã da Ana Landa, um beijo E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, eu nunca fiz um vídeo assim e eu espero que vocês gostem Que é um vídeo de truques, como assim? A gente vê muito na internet, principalmente no Instagram Várias pessoas fazendo coisas assim que a gente não faz no nosso dia a dia Então a gente vai tentar fazer algumas coisas pra ver se dão certo Então a gente vai começar A gente vai começar tentando secar a unha com água com gelo, no caso quando a gente pinta a unha a gente fica esperando secar Só que a gente não vai esperar, a gente vai botar o dedo com esmalte na água com gelo e ele mesmo vai secar Bom, a gente vai começar pintando, a gente vai precisar só uma unha, então não ligue a minha unha toda curta Mas a gente vai testar primeiro na unha e a gente não vai pintar todas Agora, em vez da gente ficar esperando o esmalte secar, a gente vai pegar a água com gelo e vai mergulhar o dedo aqui Eu acho que eu acho que vai borrar mais Se secar, né? Então a gente vai esperar uns 30 segundos, porque se a gente for esperar mais, a mesma pode secar naturalmente Então a gente vai tentar segurar uns 30 segundos Ai, tá gelando É, realmente não me borrou, mas Isso dói Eu acho que já passou uns 30 segundos Ai, tá gelado Aparentemente, quando fica essas bolinhas, eu acho que secou mais ou menos, mas eu não sei Deixa eu ver Não secou totalmente, mas deu uma secada boa Ó, dá pra mostrar? Ó, não tá transferindo igual Deixa eu tentar botar mais um pouquinho Pra ver se não fica a mancha do dedo no esmalte Ai, tá bom Funcionou, secou Bom, eu vi uma menina fazendo esse truque e no dela não deu certo Tipo, borrou Só que o meu secou Normal Então, tipo, super funciona É melhor do que ficar esperando naturalmente Então, começar a pintar a dedo agora junto com água gelada Agora a gente vai pro próximo truque Porque o nosso primeiro truque já foi aprovado E o outro também é com esmalte Porém, a gente vai tentar Assim, quando a gente tá fazendo a unha e aí, tipo, cai em algum canto E como é que a gente vai limpar? Em vez de a gente passar e esfregar A gente vai tirar com açúcar Eu também vi esse truque no YouTube E a gente vai ver se funciona Pelo que eu vi, a gente derrama o esmalte em algum canto Como eu não sei se vai dar certo A gente vai botar no papel toalha A gente derrama E o açúcar vai absorver Então, o esmalte vai virar açúcarzinho também Então, vamos ver se funciona Agora a gente pega um pouco do açúcar Só um pouquinho mesmo E joga por cima do esmalte No caso, ele vai tirar o esmalte Pra não manchar Pode ser no chão, no armário Sei lá, onde você esteja fazendo o esmalte A gente joga quantidade boa, assim Espera um pouquinho Que ele vai Ele vai, tipo, sei lá O que ele faz aqui Só sei que ele vai tirar o esmalte daí Mas, vamos ver se funciona, né Não sei se tá funcionando, não Vamos ver se tirou Ah, eu achei que funciona, ó Realmente tirou Só ficou manchado Porque é papel, né Mas se você passar no chão Ou algo assim Tira, ó Ficou sem o esmalte Já tá sequinho Então, ó Dá pra limpar assim com açúcar Então, tá aprovado Isso funciona, né Eu acho que é uma coisa meio que óbvio Que a gente vai colocar Alguma música No celular E a gente vai pegar uma xícara E a xícara vai aumentar o som Então, isso acontece de verdade Isso só é um truque que tava na internet As pessoas duvidavam Mas realmente funciona Porque é uma coisa óbvia, né Porque abafa o som Então fica mais alto Então a gente vai ouvir a música Um pedaço Sem na caneca E depois na caneca Sem na caneca Vou botar qualquer um Ó, essa daqui é a música Sem a caneca Aí a gente agora vai colocar De preferência a gente coloca Depende se eu estiver aqui Ou aqui embaixo Você bota virada pra baixo No caso, o meu é aqui, né Vamos ver agora na caneca Realmente muda o som Só que eu não acho Tipo, tem que ficar um som bem alto, não Como assim? O quê? Fala Fica alto, sim Não, fica alto Mas eu não sei Tipo assim, fica bem alto Mas dá pra usar Se você estiver em casa Dependendo do volume Que tá teu celular também, né É Tipo, se tiver baixo Você bota no alto E se você estiver em casa Fazendo alguma coisa Não tem uma caixa de som Você coloca o celular Agora eu já sei Não vou mais botar a caixa de som Vou botar o meu celular Dentro da caneca Ou pode ser no copo também Não precisa ser na caneca Ou pode ser alguma coisa No lugar abafado E agora esse que a gente vai ver agora Eu tenho um certo medo Não, vou deixar ele por último Porque tem que esquetar bem A gente vai tentar agora Vocês lembram que antigamente Esses celulares que tinham Que é mexendo na tela Eles vinham com a canetinha Só que hoje em dia não vem mais Eu tinha Só que agora não vem mais Então dá pra gente fazer com pilha Eu não sou muito fã de canetinha Mas pra quem gosta Pode ser que possa te ajudar, né Então a gente vai testar com os dois lados O lado positivo primeiro, ó Dá pra mostrar aí? Tá aparecendo? Sei lá Parece, ó Tá Ó, deixa eu ver Eu não tô deixando agora Diga Ó Não tem diferença nenhuma Agora a gente vai tentar com o negativo Gente, não funciona Ó, dá pra ver, ó Vou usar pilha agora Ó, você consegue mexer Bora tentar escrever alguma coisa aqui Pera Vem no snap Tem que ser o snap Não, porque não dá pra escrever no snap Tá vendo? Aí a gente tira foto de qualquer coisa, ó Bora fazer Ele não funcionou muito bem Mas dá pra quebrar um galho, né Aí a gente vem aqui E a gente vai tentar escrever alguma coisa Vamos ver Ah, funciona Tipo, se você gosta dessas canetinhas Funciona Mas assim Eu não gosto muito da canetinha Mas se você gosta serve, né A pilha dá pra quebrar o galho Então até agora Todos os nossos truques funcionaram Vamos testar o último Eu acho que isso funciona Porém, eu não acho ele muito prático Pra você usar no dia a dia Que a gente vai tentar fazer a pipoca com chapinha Se tu queimar essa chapinha Tu vai ficar com teu cabelo Encriquilhado o tempo todo A preferência é você botar ela bem quente Ó, ela já tá vindo E aí a gente vai colocar um milho só, né Porque a gente não vai se não trastar, né A gente vai tacar os milhos tudo junto A gente pega um milho normal Não tem milho específico A gente coloca Mas já pensou mesmo que tem mais Pera Vou conseguir Aí a gente fica pressionando assim E o que garante é que vai fazer a pipoca Eu tô com medo desse negócio explodindo Eu vi a mina fazendo E ela conseguiu realmente Só que tipo, o dela tava bem alto O meu não é tão Tão forte Tá cheio de pipoca Tá em 230 Aham Não é que tá cheio de pipoca aqui Tá sim, eu tô sentindo Ai, pelo amor de Deus A pipoca é minha cara Tinha que esperar só mais um pouquinho Porque senão Não vai dar certo, né Ai, eu não tô com medo Tá cheirando a pipoca Não é que tá cheirando de pipoca Ai Meu Deus Realmente E fica gostoso Então tipo Funciona Sem sal e sem manteiga Isso aí é light Quem tiver fazendo regime Usa chapinha pra fazer pipoca Ó Deixa eu tentar fazer mais um Gostei E fica gostoso Gente Quem não tiver gás em casa Quem quiser tiver de dieta Começa a fazer pipoca na chapinha Aí você vai colocar o sal Que fica gostoso Realmente É gostoso Só que Espera Esfriar um pouco Queima a língua Tá Se você colocar na hora Igual eu fiz Mas eu adorei Eu só achei uma coisa Olha a branca de neve Minhas vestidas de branca de neve Uma Só não gostei de uma coisa Porque tipo Se você for botar no dia a dia Você vai fazer de uma por uma Pra comer Não Só é botar em fileira Aí a espoca tudo De uma vez só É Mas eu prefiro a pipoqueira Mas realmente Tipo se você Tiver sem gás Se você não tem pipoqueira Se você não tem gás Na sua casa Acabou gás Não tem manteiga Não tem óleo Aí você só precisa Da pipoca Da chapinha do sal Simples Pronto Agora essa daqui Não quer fazer Secador serve? Você liga o secador Bota as pipocas As pipocas saem Não Acho que o secador não serve não Bora Acho que essa daqui Não dá a pegar não Deixa a pipoca sair Tem paciência Aí ela serve Ai meu Deus E ela sai ó Bem amassadinha Pega Prova Tá aprovado? Realmente tá gostoso Então gente Todos os nossos truques funcionaram E eu particularmente gostei Mais de dois Que foi Do esmalte de secar Gostei da pipoca É Da pipoca também Foi legal E eu achei Eu gostei muito dessa De secar a unha Porque Você não vai perder tempo Esperando Porque eu Quando eu pinto minha unha Aí eu fico esperando ela secar Aí eu bato em alguma coisa E borra Entendeu? Não Foi super fácil Sem bolha Sem nada Quando fica aquela bolinha Não fica ó Fica legal Então Se você quer fazer pipoca light Sem manteiga Sem coisa Só precisa do sol Da chapinha E do milho Então Tudo aqui foi aprovado E eu quero trazer mais vídeos Pra vocês Porque eu vi alguns Que não deram certo Com algumas pessoas E não as deram Então a gente pode fazer Outro vídeo Assim Se vocês gostarem Deixa o seu like Aqui embaixo Se você gostou Comenta aqui embaixo E Se você gostou Você comenta Porque aí eu posso trazer Mais desse Só que diferentes É claro E tem vários Eu já vi vários Truques estranhos Que a gente pode testar aqui Tipo é super legal Então Se você gostou Deixa aqui embaixo Se você quer que a Carla Faça a pipoca Com a minha receita E deixe seu like Aí embaixo Que eu mando ela fazer Que a pipoca Ela só faz a pipoca Com a receita dela E ela não quer minha receita Quem quiser a receita Quem quiser a minha receita Pra Carla Fazer Não sou eu Ai Deixe seu comentário Aí embaixo Mas enfim Você se inscreve aqui no canal Deixe seu like Comenta E me siga nas redes sociais Pra botar na descrição Do vídeo Tá bom Então beijo E eu quero muito trazer mais Aqui do vídeo